Olá, eu sou o professor Thiago e hoje eu vou conversar com vocês sobre nomenclatura de bases. Bom, vamos relembrar primeiro o que é uma base então. Base para rênios é tudo que em água libera o íon OH-. Nomenclatura de bases, de cátions de valência fixa. O que é valência fixa? Ah, é que a valência dele não varia, dependendo do que acontece. Então, quais são as bases que tem valência fixa? Os metais alcalinos, ou seja, família 1A, os alcalinos terrosos, família 2A, o AG+, o ZN2+, e o AL3+, prata, zinco e alumínio. Valência deles, mais 1 para os alcalinos, mais 2 para os alcalinos terrosos, mais 1 para o AG+, mais 2 para os ZN2+, mais 3 para o AL3+. Como que eu vou nomear a minha base BOHx? Isso é uma base genérica. Aqui está meu cátion, aqui está os meus íons OH-. Hidróxido de B, que é meu cátion. Um exemplo então. Então, meu hidróxido de sódio, hidróxido de sódio, ou Mg, família 2+, então eu tenho que ter 2OH-, hidróxido de magnésio. Mas também existem cátions que têm valência variável, então o mesmo cátion pode assumir uma valência X ou uma valência Y. Aí, o que a gente faz para diferenciar eles na nomenclatura? A gente coloca hidróxido de o nome do cátion e a valência em algarismos romanos. Então seria o X em algarismos romanos ou o Y em algarismos romanos. Isso é uma maneira geral de se fazer, mas existe um caso específico para os cátions bivalentes, ou seja, que só tem 2 valências. Se o cátion só tem 2 valências, eu posso dar um outro tipo de nomenclatura para eles. Por exemplo, hidróxido, aí eu pego o cátion de menor valência das duas e ponho o sufixo "-oso", no final. Ou, ao contrário para o de maior valência, eu ponho hidróxido, cátion de maior valência e "-ico", no final. Vamos ver o exemplo para as duas situações. Vamos pegar o ferro, que é um bivalente. Ele pode ter valência 2+, ou valência 3+. Então ele forma o FeOH2 ou o FeOH3. Vamos ver primeiro o FeOH2. Hidróxido de ferro 2. A valência em algarismos romanos. Ou, como ele é o meu cátion de menor valência, hidróxido ferroso, menor valência. Temos então também o FeOH3, de valência 3+. Então, hidróxido de ferro 3, valência 3+. Ou, hidróxido férrico, ou seja, hidróxido do ferro de maior valência, "-ico". Mas, a gente tem uma exceção geral para todas essas nomenclaturas. E é uma só e é bem específica. A exceção é o NH3. O NH3 nós chamamos de amônia. E por que a gente considera ela uma base? Vamos fazer um exemplo, então. Eu vou pôr o meu NH3 em água. O que eu vou formar? Eu vou formar um íon, que nós chamamos de amônio. Que é o NH4+. E vou liberar o meu OH-. Se libera OH- em água, é base. Então, a minha amônia é base. E sabendo que existe esse cátion NH4+, ou seja, esse íon positivo, de valência positiva, então a gente descobre que tem mais uma base. Mas aí segue a nomenclatura antiga. NH4, OH, que é o hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio. Isso foi a nomenclatura de bases. Muito obrigado e até a próxima. Hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio. Legenda por Sônia Ruberti